O seu cérebro é muito conhecimento aí, Data, mas eu quero ver se você vai lembrar disso aqui. Você já jogou por todos esses países e times com muito craque. Eu quero saber se Ronaldo Fenômeno foi o melhor jogador que você já esteve ali. Sim, pra mim é de outro planeta. Sim e ponto. Não, não tem, é de outro planeta. Como é que foi essa experiência? Eu brinco com ele. No auge dele, né? É, eu brinco com ele, que eu falo, pô, onde eu ia, você me perseguia, né? Porque eu fui pra seleção, nós fomos pra seleção juntos em 94, ele foi o primeiro que disputou a Copa do Mundo e tal. Mas depois da seleção, nós entramos no... nós ganhamos a titularidade na Olimpíada juntos. Nós jogamos contra o Japão, nós entramos no segundo tempo, perdemos e tal, mas desse jogo em diante a gente não saiu. Sim. Então eu sempre brinco, pô, fui titular na seleção, você começou também com titular. Aí fui pra Inter, eu falei pra ele, pô, vem pra Inter, você vem também, né? Tava brincando e tal. Mas assim, era coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo, eu não... Entre Ronaldo e Cristiano Ronaldo? Não, não, não. Não há comparação? Não, não há comparação. Eu respeito muito o Cristiano Ronaldo, porque existe uma diferença, aquilo que você trabalha pra atingir e aquilo que vem naturalmente. O talento do Ronaldo é natural. Sim. O Ronaldo, do Messi, do Neymar, esses caras são naturais, entendeu? Eles não precisam fazer força pra jogar. O Cristiano Ronaldo tem o talento dele, mas só que assim, é muito diferente. Então ele precisou trabalhar pra poder chegar de outra forma, onde esses caras chegaram. E aí é muito mérito nisso. Mas o Ronaldo é de outro mundo. O Ronaldo, você olha assim pra ele, você fala, e agora? Pra onde vai sair? Você não sabe. Entendeu? Ele tem a base de salão. Então assim, os caras batiam nele, ele escorava, os caras assim, viravam. E o cara ficava desesperado. Nos treinos então, teve um treino, dois toques assim, a gente chama na Itália partitella. Que os caras diminuem o espaço, então o campo fica pequeno. Bom, eu fui no escanteio, na hora que eu fui roubar a bola dele assim, ele já tinha me dado um chapéu e finalizado. Na hora que eu virei, ele já tinha chutado. Falei, Ronaldo, o que aconteceu? É gol, rapaz. Que é gol. Falei, tá bom. Assim, sabe? Do jeito que você tá falando, eu tenho que fazer essa pergunta. Pra você, ele é o melhor brasileiro pós-Pelé? Do que eu vi. Do que eu vi, sim. Na minha opinião. Mas isso é muito relativo, assim, porque ele é o espetáculo, entendeu? Ronaldo é o espetáculo. Ronaldo é o futebol brasileiro. Você tem Romário, que também pra mim tá nessa prateleira de genialidade, de característica. Você tem um cara que pra mim é... Assim, é de uma genialidade também, mas da maneira dele, que é o Rivaldo. É a maneira do Rivaldo, entendeu? É assim, você fala, esse magrelo, ele dava caneta em você. Você chegava perto dele, ele dava o tapa na frente, você não pegava. Mas era assim, é muito objetivo. Então, o Ronaldinho Gaúcho, que não precisava falar. Então, são características diferentes. Mas eu acho que o Ronaldo, por eu ter jogado, por eu ter visto coisas no treinamento de perto, é impossível não dizer, entendeu? Mas são épocas diferentes, são maneiras diferentes de ver. Uma vez eu perguntei pro Mário Sérgio. Eu falei assim, ô Mário, eu vi poucas coisas do Pelé, né? A gente tem acesso a poucas coisas, algumas que são. Então, eu falei, pô, gente, não tem jeito, é inevitável, pô. Um negão, né? A gente sempre fala isso. Eu falei, não era isso mesmo, né? Ele falou, Zé, você imagina o Pelé jogando hoje, com câmera que ninguém poderia encostar nele. Com chuteira, 200 gramas a chuteira. Com a bola que você bate na bola, a bola faz assim. Ele falou assim, ele ia ser muito mais do que ele é hoje. Mas ele é, não tinha, é incomparável, é único. Então, eu acho que de todos o Ronaldo. Eu acho que de todos os outros.